Paixão Faz um tempo eu quero te encontrar Tomando um vinho tu sempre relaxa aqui no meu sofá Atenção Você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Vermelho Vermelho Eu estava procurando por você Eu acho que estava indo pelando Quando você estava indo Eu estava indo pelando Eu estava indo pelando Era o chão O que não serve que não é torbe, te metiste a tua golpe por torpe. Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mim te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas, no me vuelvas a llamar. Esta voz del celular, que lo tóxico que eres, se volvió perubriciado. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoque, lo tóxico que eres, no te quiero ver más. So, where are you? It's a back of the park. Park Güell? Park Güell. So, like, Park Güell only is the key. It's kind of gaudy. Yeah, gaudy. Very beautiful. No me llames que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT. No sé si me escuchaste. No me llames que mi número cambié, si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT. No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perubriciado. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento, lo hiciste ver como que perdiste el tiempo, quedaste bien porque lo mío ni lo cuento, te vio en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti, yo que fui buena y tú que gonorrea apagándome así, rata de dos patas, lo digo Paquita, un ánimo al rastrero, que se come y todo. Y en el spin round. No te equivoques, si es lo tóxico que eres, no te quiero ver más. What the fuck is that? I'm just running some errands. No te equivoques, si es lo tóxico que eres, no te quiero ver más. No te equivoques, si es lo tóxico que eres, en la calle. Están los puentes, si es lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Yo, ¿qué es lo que pasa? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 operators. Vamos lá.